Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao Jornal da sua TV SB Notícias na edição desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, mandar a sua reclamação, a sua sugestão, está aí o WhatsApp da nossa produção. Começando aqui o Jornal desta edição, nós informamos que os eleitores que votaram no Colégio Anglo até o último pleito de 2018 e não fizeram a transferência da votação quando convocados pela Justiça Eleitoral, foram transferidos para o campus da Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba. O Colégio Anglo foi desativado em dezembro de 2018, logo depois das eleições gerais. Do total, 2 mil eleitores que votavam no Colégio Anglo, 800 fizeram a transferência. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp. Anota aí, 19-3454-3777. Repetindo, 3454-3777. E os municípios que estão na fase amarela do Plano São Paulo, de reabertura gradual da economia, vão poder funcionar 8 horas por dia a partir da sexta-feira, amanhã, dia 21. A ampliação de 6 para 8 horas foi anunciada pelo governo do Estado durante a coletiva com a imprensa na data de ontem. O decreto oficializando a autorização será publicado hoje e entra em vigor na sexta-feira. Os proprietários desses estabelecimentos autorizados poderão escolher a jornada de funcionamento. E atualizando aqui os dados do coronavírus, Santa Bárbara atingiu nesta quarta-feira, no dia 19, infelizmente, a marca de 100 óbitos provocados por complicações do Covid-19, o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Prefeitura num boletim epidemiológico. Além de mais uma morte, foram contabilizados mais 131 casos da doença. As 100 mortes foram registradas no município ao longo dos quatro meses. A primeira morte por coronavírus na cidade ocorreu no dia 17 de abril, vitimando o representante comercial Claudinei Clemente, de 50 anos, que morava no bairro Molon. Atualizando então os dados, de acordo com a Prefeitura, o quadro geral da doença, até quarta-feira, ontem, é o seguinte. São 965 casos suspeitos, 3.717 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 34 de moradores de outros municípios. No total são 3.209 casos curados, 10.967 casos descartados, 100 óbitos confirmados e mais 5 óbitos suspeitos que estão aí sendo investigados. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícia. Acompanhe os nossos canais para receber outros conteúdos e, se puder, fique em casa. Um forte abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri